Bom dia, bom dia, bom dia. Dia, dias, né? Dias que eu não dava um bom dia pra vocês. Me perguntaram, o que é esse tic-tac? O meu tic-tac é o meu velho despertador. E assim, hoje, a gente vai falar do tic-tac. E é muito interessante. Um conto que fiz sobre o encontro de um velho com o tempo. Vale a pena você me assistir e me ouvir falar. Um dia, um velho encontrou com o tempo. Os dois se abraçaram e iniciaram um diálogo. O velho foi logo perguntando, por que você levou de mim tantas pessoas que eu amava? O tempo respondeu. Eu nunca levei quem você amava. Eu apenas passo e as pessoas me seguem. Mas, para que elas não morressem, eu te ofereci a saudade. Mas, por que a saudade dói tanto? A saudade não dói. O que dói são os planos imaginados, a frustração do futuro interrompido. Por isso, dedique-se a quem você ama. Assim, não sentirá saudades, apenas lembranças. E meus sonhos, Senhor Tempo, onde foram parar? Continuam existindo dentro de você. Eu não carrego comigo sonhos de ninguém. As pessoas que trazem no peito a incapacidade de realizar, e por respeitar sua decisão, eu as faço seguir em frente. Porque, pior que não realizar um sonho, é não poder sonhar novamente. É tempo. Quantas vezes eu pedi que você voltasse e você nunca me ouviu. Isso é o que não me faz humano. Vocês, humanos, podem errar, retornar, se arrepender e voltar a ser feliz novamente. Mas o orgulho nos colocam na mesma condição, a de seguir, por não saber voltar. E essas marcas no meu rosto, essas cicatrizes, esse meu corpo flácido, eu era tão bonito quando jovem. É uma maneira de eu mostrar aos demais, que eu ensino. Mas vocês, humanos, sempre acreditam na juventude eterna. Nunca aprendem com as minhas lições. E quando é tarde demais, adquirem a sabedoria. Mas já não sabem mais ensinar. Ninguém quer mais lhes ouvir. Essas marcas, essas cicatrizes, sou eu. Transferindo toda aquela sua beleza física da juventude para a inalcançável plenitude da alma. Mas agora é tarde, tempo. Já estou velho. Sei que logo vou morrer. A morte nada mais é do que o oposto do amor. Se você amou, semeou, deixou a lembrança do bem que fez em alguém, em algum lugar, então você é imortal. No fim das contas, meu senhor, ninguém morre. No final de tudo, todo mundo vira tempo. Viva, aproveite bem o seu tempo. Faça de sua passagem aqui nesse mundo uma coisa maravilhosa. porque tem uma coisa assim que é um pensamento muito antigo, mas me serve muito. E eu, às vezes, me paro pensando novamente como é uma grande verdade isso com todas as coisas que eu passo, com todas as coisas que acontecem na minha vida. Então, é uma coisa simples assim que eu li faz muito tempo. Ela diz assim, Quando você nasceu, todos sorriam e somente você chorava. Faça de sua vida algo muito importante para que quando você morra, somente você sorria e muitos, muitos, muitos que ela acompanha e acompanhava e choram. Bom dia, bom dia a todos. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês que estão aí comigo agora. Quem está chegando agora, volta e assiste de novo. É importante. Beijo. Boa sexta-feira.